Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é o seu momento boleto free. Vamos rir e vamos descansar dessa realidade que nos deixa fora do ar. Eu estou a Moira Bianchi, comigo está a Vânia Nunes. A gente gosta muito de falar de livros, de cultura pop e de treta. A treta de hoje, como você já viu aí, é maravilhosa e é uma coisa que a gente já tinha te falado que ia acontecer. Antes de mais nada, deixe seu like, por favor. Fala aqui se você já viu o nosso episódio sobre J-Lo, que a gente teve episódio dedicado a ela. E, por favor, dê uma olhada no nosso disclaimer, onde a gente explica que isso aqui é só diversão, que a gente comenta o que já está nas redes sociais. E também, na descrição do vídeo, tem os nossos links da lojinha, onde você pode comprar os nossos merchants e falar com a gente. Então, Vânia, a gente avisou que isso ia acontecer. Esse dia ia chegar. Pois é. Mas a grande questão é que foi antecipado. Isso que está dando um gostinho maior na notícia, óbvio que as grandes redes aí, como a revista Pessoas, só fica contando assim. Primeiro começou dizendo que a mansão foi vendida, que ele deu uma viajada, que eles passaram um determinado feriado, acho que foi o 4 de julho, passaram separados. Aí teve o aniversário dela com o tema dos Bridgetons, e ele não estava. É, coitado, eu acho que ele, né, gato, ele está bem gato, não é? Ele está numa fase ótima. É aquele rubinho. E essa mulher é treteira, porque ela é treteira. Muita coisa. Ah, eu não sou obrigada. Isso está no contrato? Quantos eventos por mês eu tenho que fazer? Então, vou fazer isso só que está no contrato. Não é, porque, assim, o interessante é que a gente estava vendo vídeos e fotos, ele sempre com a cara amarrada. Ele está assim, parece que ele entrou para a mesma escola que o Harry, né, que vai nos eventos com cara de bosta. E de vez em quando, a câmera pega uns bate-boca entre eles, ou pegava, né, e aí ficava assim, não, não, é porque ele estava me contando uma piada, piada, cheio de rugas, e quase metendo o dedo na cara dela. Isso é piada? Não, não dá, né? Não tem condição. E eu estou achando, assim, interessante, porque ela deu entrada. Será que isso também estava no contrato? Porque da outra vez foi ele que terminou, né? Exato, da outra vez foi. Porque esse pessoal, quando faz o contrato, que nem o Pran Up, é tudo muito cheio de vírgulas e pontos de exclamação, gente, para não deixar nada de fora. E você leva, se você é leitor de romance de época, como eu e Moira, né, você sabe que tem uns lances, assim, nesses romances, que quando tem um namoro de mentirinha, de conveniência, alguma coisa assim, o cara sempre fala assim, não, você pode terminar comigo, porque aí ninguém vai falar mal de você. Porque se o cara terminasse com a moça, ela ia ficar mal falada, e ninguém mais ia querer casar com ela. Mas se ela terminasse com ele, a fofoquinha em torno do nome dele ia durar pouco, porque geralmente ele tinha um título nobre, e ele estava cagando. Logo ele estava arrumando outra noiva, e ninguém mais ia falar mal dele. Agora, da mulher, não. Era uma fofoca eterna, ela ia ficar marcada. Então, assim, será que a J.Lo, já que ela quis uma festa à Bridgeton, ela deve curtir um romance de época. Ela deve ter colocado isso no contrato. Olha, quando a gente terminar, eu que vou pedir divórcio, tá? Só pode. Uma outra coisa que eu estava falando, que eu comentei com uma pessoa da família, quando eles ficaram juntos, que a pessoa achou tudo lindo e maravilhoso, porque o amor venceu, porque eles não conseguiram ficar juntos naquela época, e se separaram, e agora que todo mundo já tinha casado, descasado, constituído família, eles não tinham que provar mais nada para ninguém, em termos de realmente casar para ter filhinho. A gente vai casar porque a gente se ama, e pelo companheirismo. Mas eu sempre achei que foi vingança, sabe, Moira? Ela é uma mulher bonita, que já tinha fama, e já tinha um pouco de dinheiro naquela época, e foi descartada por causa da mamãe dele. E aí? Você acha que ela ia deixar isso barato? Só que ela tinha uma beira. E assim, o que a gente sabe daquela conta lá na rede do passarinho, é que era um contrato. Que fizeram um estudo de marketing, e eles descobriram que juntos eles fariam mais dinheiro do que separados. Agora, quem é que levantou essa bola para encomendar esse estudo, é que é interessante, porque eles já estavam separados há muito tempo. Ele estava solto no pasto, né? Estava com com a atrizinha nova que apareceu, estava não sei o quê, de vez em quando se escava lá na casa da ex-mulher, né? Ele estava solto. E aí apareceu esse estudo e fizeram supostamente esse contrato. Quer dizer, pode ter sido. Pode ter sido. Ela esperando o momento para dar o bote. Engraçado que essa semana mesmo, eu vi, numa dessas revistas eletrônicas, que uma das filhas dele, com a outra Jennifer lá, estava usando um vestido que foi da J-Lo. então, assim, eu acho que foi uma matéria paga, encomendada, para mostrar o quanto ela se dá bem com os filhos dele, né? Inclusive, tem toda essa confusão aí de que uma das filhas dele, né, foi para o outro lado, e que fez essa revelação, a meu ver, opinião minha, num momento infeliz, porque ela pegou o enterro do avô, né, aqueles discursos, né, que alguém, um familiar faz para homenagear a pessoa que partiu, aproveitou ela, ele, né, aproveitou esse momento para dizer, ah, olha só, sou gay, tá? A partir de hoje sou menino. No enterro? Desculpa, gente, estamos assim, mas como a filha da J.Lo também tem toda essa coisa de não binária, não sei o quê, então o pessoal já estava até falando que a outra menina teve costa quente apoiada pela J.Lo, então estava toda essa confusão. E aí, essa outra filha estava também usando um vestido antigo do guarda-roupa da J.Lo, olha só como é que eu me dou bem com eles. Eu acho que ainda foi uma última tentativa, sabe, o Moira? Uma tentativa, assim, de mostrar que, olha, você tem como voltar para casa para a gente ainda brincar de casinha, casal feliz, e pelo menos cumprir o contrato? Mas ele cagou, gente, ele chegou num ponto, chegou num ponto, que ele não... Engraçado, né? Ele está com dificuldade de disfarçar. muita coisa. Você vê na cara dele que ele está... Não é arrependido. Pois é. Não é arrependido esse investimento. Eu não vou dizer que ele voltou para o vício, né? Porque todo mundo sabe que ele tem um vício feroz em bebida, chegou a ser internado pelo menos umas três vezes pela ex-esposa, pela outra Jennifer, e foi por isso que o casamento deles acabou, porque ela já não estava aguentando mais. Ela estava segurando as pontas lá, apoiando ele, sendo boa esposa, boa mãe, mas chegou num ponto que ele também já tinha cagado meio que para a vida. Então, eu não estou dizendo que ele voltou, mas a gente sabe que uma pessoa que tem esse problema, ela não fica curada, né? Ela tem que o resto da vida se policiar para não tomar o primeiro gole. porque aquele pode ser o primeiro de muitos, né? E a impressão que eu tenho dele é que ele pelo menos está por um fio para pegar a garrafa e beber direto do cagado, entendeu? Vocês já viram aquela foto que ele parece que saiu da casa, ele está do lado de fora da casa fumando com uma cara de... me deixa quieto aqui porque senão eu vou explodir. Essa foto é maravilhosa, né? Esse paparazzi, nossa, muito maravilhosa essa foto. Entendeu? Então, assim, ele está sempre com essa cara, gente, que ele está por um fio para explodir, batendo porta de carro, batendo boca com ela na mesa lá do Grammy, do Emmy, sei lá, que também tem... Lembra que teve até uma pessoa que lê lábios, né? e falou que chegou uma hora que ela deu uma de mega. Olha aí as comparações de novo. Ela botou a mãozinha no joelho dele e fala, sorria. A câmera está filmando, gente. Entendeu? Entendeu? Cara, essa mulher não deu. Não deu, gente. Não deu. Casamento e toda aquela papagaiada do casamento, né? Aquele circo, né, Moira? Um monte de cerimônia, um monte de vestido, de estilista famoso. Parece assim, é uma coisa de... de encenação mesmo. Troca de figurino e tal. É, foi demais, entendeu? Foi demais. Assim, quando você... Não que eu ache que a pessoa que realmente está apaixonada, ela não tem o direito a um grande casamento. Não estou falando isso, não, tá? Tem pessoas que toda vez que casam, que, né, quando casaram mais de uma vez, quer ter o direito de botar um novo vestido de noiva e ter uma festança. O meu problema não é esse. A minha questão foi todo esse circo montado, né? e todas aquelas fotos tiradas, toda aquela coisa do... nos amamos demais, né? O destino nos uniu. Mas a mamãe sabia antes de tudo. As mamães sempre sabem. Olha, Vânia, eu não sei se... É fora aquele primeiro momento se eles enganaram alguém. De verdade, assim. Porque naquele primeiro momento eu acho que enganaram todo mundo. Todo mundo achou que eles realmente, né, voltaram ao caso de amor esquecido. Mas depois, Vânia, ela é muito exagerada. Não precisava nem ele ficar, assim, mostrar o saco cheio. ela é muito exagerada, é muito falsa. Né? Ela tem várias entrevistas logo depois que eles casaram, pra poder mostrar o quão felizes eles estavam, que eles se amavam, que isso, que aquilo. E o que eu achei interessante naquele documentário, do making-off, né, daquele... Daquela outra coisa que eu ainda não consegui definir que tem lá no Prime, né? das músicas dela. Então, o making-off daquele monstro, né? Então, monstro 2, aquela cena em que eles estão sentados juntos no sofá, que ele tá com o computador, vendo o roteiro do negócio, que ele gargalha, do tipo assim, que coisa horrível. E aí, ela fica tentando se explicar, não, porque eu tô querendo mostrar do amor, do... e aí, no final, ela fica meio que fia da vida e fala, ah, você não entende nada disso. E ele olha pra ela com vontade assim, meu amor, eu só ganhei um Oscar de melhor, então eu não entendo nada. Sabe? Ali, eu vi que o negócio, quando ele dava a entrevista sozinho, pra câmera, pra esse documentário aí horroroso, você via que era uma coisa decorada. não, porque ela é maravilhosa, porque ela sabe exatamente o que ela quer, porque ela investiu o próprio dinheiro, ela não ficou esperando ninguém, ela é uma self-mate, ela... Então você via que era aquele discursinho decorado pra encher a bola dela. Porque, afinal de contas, ninguém injetou dinheiro naquela porcaria. Foram 22 milhões dela. O mesmo discurso que a nossa amiga rainha da treta usa, né? É o que eu tô falando, é a cartilha de A a Z, eles abrem e vão lendo. Entendeu? Mas ela... Pelo menos por enquanto, a Jelon não falou que é 43% da Nigéria, né? Ela continua latinx. Não, mas você vê, é aquela coisa de que eles saem, ela troca um milhão de roupas, ele não troca. Eles saem, a mãozinha e o abraçadinho andando assim, acorrentados. Eles saem, ele tá com cara de bunda e ela tá sempre sorrindo de orelha a orelha que ela sabe exatamente onde é que estão os paparazzi pra poder rir. Também igualzinho a outra. Quando alguém pergunta alguma coisa assim, um tanto ou quanto mais íntima, sempre tem uma resposta pela tangente dizendo que não, que ele é assim mesmo, mas nós estamos lendo maravilhoso. A única diferença é que eles não têm filhos, né? Como a outra fala que as crianças são maravilhosas, eu morro de saudade dos meus filhos. Mas isso a Jelon também fala. Tanto que essa última turnê dela que flopou porque não vendeu o ingresso, ela veio dizendo que, ah, eu decidi não fazer mais pra poder passar mais tempo com meus filhos. É a desculpa clássica da cartilha. É. Então, a única diferença entre as duas narcisistas é o quê? J-Lo sabe dançar. Isso ninguém duvida. Ela é linda, mesmo com uma plástica aqui ou ali pra retocar, mas ela tem um... as plásticas dela foram plásticas do bem. É, não ficou aquela coisa ainda botocada demais, com beijão, mas é assim. Ficou, ficou bem. Mas, assim, ela tem um corpo lindo, tá toda sarada, tem aquele bundão, assim, né? Que eles acham que todas as latinas têm, né? Tá tudo em ribo, cabelo. A gente sabe que é interlace ou perúfia, porque nesse documentário... Ela comprou é dela, né? É dela, ela é dela, né? Mas aquela coisa toda de cabelo muito liso, cabelo lá na bunda, cabelo... Não, gente, aquilo tudo também, qualquer uma de nós aqui tendo dinheiro, a gente pode ter um cabelo igual aquele, tá? Então, assim, é a única diferença que a outra não tem talento nenhum. Ela se prestou a ser uma atriz e como atriz ela é uma ótima fazedora de geleia. Cara, essa... É assim, é tanta... tanta treta, assim, vazia, né? Assim, não tô falando de J-Lo agora não, tô falando... Mas a gente fala dela em outro momento. Deixa quieto. Pois é. Então, a gente só queria trazer aqui pra vocês esse Drops rapidinho pra poder, assim, né? Se fosse também um bingo, né? Das várias coisas que a gente tem falado aqui, acertamos mais um bingo. Só que eles anteciparam. Anteciparam porque ele não aguentou. Ele não aguentou a pressão. Tava demais. e aí ela correu, pediu o divórcio, cansou a beleza dela e vamos ver qual será o próximo, né? Que vai dar uma pedra desse tamanho que dá pra comprar um apartamento na Vieira Sulto. É, porque sozinha não fica, né? Porque são mulheres muito fortes e tal, mas não fica sozinha. De jeito nenhum. Não fica, né? E tem até, teve uma reportagem, uma reportagem não, um desses vídeos, shorts, não sei o que, que apareceu pra mim, que ela mantém todos os anéis, né? Que ela ganha. Ela tá com uma coleção milionária, só de anel de noivado. Ela tem todos. Por isso que eu tô falando. Que doida, né? Cada um, seu cada um, amor. Não julgo. É, porque isso, mas isso deve ser, Vânia, uma, uma trend, sabe? Porque a rainha da treta também nunca deixou de usar a pulseira que o marido deu e tá com outro marido. É, ela devolveu o anel pelo correio, né? Mas as outras, aquela pulseira, principalmente, ela continua usando. E tá tudo bem, é isso mesmo. Tá tudo bem. Então tá, gente. É isso aí. Aguardamos o ano dos próximos capítulos. Se tiver mais barraco dessa situação aí, de divórcio, do que foi assinado no prenup, se não teve, se vai ter briga por causa de dinheiro, vai ter dedinho na cara, a gente traz aqui pra vocês, se não se preocupou. Só aguardar. Beijo! Tchau, tchau! Tchau!